E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal Toca do Índio. Hoje a gente vai iniciar uma pequena série aqui no canal, onde eu vou mostrar pra vocês canivetes, modelos de canivetes tradicionais. Então galera, como eu disse, a gente vai iniciar uma pequena série aqui no canal, mostrando pra vocês os modelos que eu tenho de alguns canivetes tradicionais. Canivetes bem mais simples, mais rústicos, que é muito comum no nosso país. Então hoje a gente vai começar com um dos mais clássicos aí, que é o canivete ponta de lança. Vou mostrar os que eu tenho e falar a respeito desse canivete. Então vamos lá. Então tá aqui um dos canivetes ponta de lança que eu tenho. Ele tem essa bainhazinha de couro aqui que eu comprei pra ele. Por meio de curiosidade, esse canivete em específico foi a minha primeira lâmina. Minha primeira lâmina de todas foi esse canivete. Eu achei ele na praia uma vez, no meio de umas pedras. Então eu peguei ele pra mim e usei muito aí ao longo da minha vida. Fiz bastante entalhe com ele, fiz bastante coisa. E também eu comprei essa bainha pra ele logo depois pra ter onde guardar. Então vamos mostrar o canivete e falar mais a respeito desse modelo. Então tá aqui o canivete ponta de lança, um dos canivetes mais clássicos do Brasil. Inclusive tem vídeos falando que esse canivete aqui é o melhor do Brasil. Vou deixar aqui no card. Esse canivete aqui em específico é da marca Tramontina. Então vamos mostrar ele aqui. Bom, esse canivete pelo menos, quem não tem, mas pelo menos já viu alguém com canivete desse. Eu realmente já vi muitas pessoas, eu lembro quando eu era bem pequeno, eu já via pessoas com canivetes desse mesmo modelo. E eu achei esse canivete aqui na praia. Então eu tenho três modelos desse aqui atualmente. Esse daqui, como eu disse, é da marca Tramontina. Então tá aqui. Esse daqui é um dos canivetes mais básicos e tradicionais que a gente tem no nosso mercado brasileiro. Ele é um canivete construído em aço inox. Ele tem também a sua trava Sleep Joint aqui, que é uma trava apenas de mola. Ele não tem nenhuma peça que literalmente trava a lâmina. É só uma pressão. O meu já tá bem frouxo. Vocês podem ver que tem até um certo jogo aqui. Porque eu era moleque, eu acabei usando pra algumas coisas. Tipo, fiz batone nele pra cortar uns galhos. E acabou afrouxando o canivete. Mas tá aí. Ele tem bastante marca aí de afiação, né? Afiando em pedra. Então acaba marcando bastante o canivete. Ele é feito de aço inox. Tem aqui a famosa cava de unha. Pra você abrir com uma mão, né? Você tem que abrir o canivete sempre com as duas mãos. Uma segurando e a outra você puxa. E ele tem esse formato ponta de lança aqui, como ele é chamado. Que esse estilo de lâmina é bem semelhante, como por exemplo, os do Victorinox, né? Os canivetes do Victorinox tem um estilo de lâmina muito, muito semelhante. Porque realmente é um modelo bem clássico no mundo todo. Então esse aqui é um canivete que o pessoal da roça costumava ter pra fazer os cortes em geral aí que um canivete vai fazer, né? Nada pesado. E sem cortar umas frutas, picar fumo mesmo. Então ele servia pra isso. Ele tem esse cabo aqui que creio que seja de acrílico, né? Um material plástico aí bem resistente. Eu acho bem legal essa pintura que eles fazem. Imitando osso, né? Uma coisa desse tipo. Ele tem aqui esse furinho pra você passar um fiel ou uma argola de chaveiro, alguma coisa assim. É bem legal isso. E tá aí. É um canivete extremamente básico. Ele não tem nada de especial, mas é muito especial. Então você tendo um canivete desse, comprando uma bainhazinha de couro pra ele, ou você mesmo fazendo, né? É muito legal você andar num sítio com isso daqui. Ele vai estar aí na sua cintura pra o que você precisar. É um belo canivete mesmo. Eu recomendo todo mundo pelo menos ter um canivete. Nem que seja só pra ter na coleção, mas é muito legal porque é um canivete extremamente barato, muito funcional e ele agrega bastante na coleção. Tanto pra você utilizar, quanto pra você deixar lá exposto mesmo. Então eu vou mostrar aqui também pra vocês. Eu tenho mais dois modelos semelhantes, né? Eles não são da mesma marca. Esse daqui, deixa eu ver qual é a marca. Esse daqui é da marca Corona. O modelo é bem semelhante. Também é de acinox, acaba também de material plástico. Aqui um outro. Que é da marca Brasfort Inox. Então tá aí. Vocês podem ver que tem bastante diferença em relação ao desenho, né? O da Tramontina realmente é bem mais profissional. Olha só. A pintura mesmo é melhor. Essa pintura marrom que tem aqui. E a qualidade mesmo do canivete no geral, eu prefiro o da Tramontina. Esses aqui obviamente estão mais rígidos, né? Quem atrava é um pouco mais forte. Porém, eles têm um aço que não parece ser tão bom. Com o material do cabo também. E esse canivete aqui, se você for ter um pra utilizar, você tem que lembrar das regras de segurança. Por exemplo, uma lâmina como essa daqui jamais vai servir pra estocagem. Seja pra fazer um buraco numa madeira, alguma coisa do tipo. Porque a chance de você estiver usando ele e ele fechar nos seus dedos é muito grande. Assim como os Victorinox, né? Você não pode simplesmente fazer furos com a lâmina. Porque é bem perigoso. Por mais que eles são bem firmes até. Mas pode acontecer ele fechar no seu dedo. Por isso que eles possuem aqui até uma ferramenta própria pra fazer furos. Então você tem que lembrar que esse tipo de canivete sem trava é apenas pra corte. Nessa direção. Que empurre, teoricamente, ele pra trás. Nada que vá fechar ele, né? Fazer uma pressão na ponta e acabar fechando ele. Porque isso torna ele até um pouco perigoso. Então você tem que ter um pouco de prática com esses modelos de canivete. E como eu disse pra vocês, essa daqui foi minha primeira lâmina. Foi uma lâmina realmente que me ensinou o que eu queria pra um canivete. E como utilizar um canivete, né? Embora eu já estivesse usando o facão dos meus avós no sítio, coisa do tipo. Mas esse canivete eu usava pra coisas pequenas. Quando eu precisava fazer algum furinho em algum EVA, por exemplo. Algumas coisas que eu aprontava quando era criança aí. Só que eu sempre segurava na lâmina, que torna ele mais seguro, né? Mas enfim, fazia entalhes. Eu lembro que eu fazia umas pontas de lança, afiava uns galhos aí. Fazia coisas nesse sentido. E levava ele pra todo lado. Toda vez que eu ia pro sítio, ele tava comigo. Ele sempre tava comigo nessas regiões aí mais rurais. Até porque ele combina bastante com isso. É um tipo de canivete que eu não utilizo. Esses canivetes aqui. Porque eu não sou muito de utilizar canivetes no mato. Porém, os canivetes que eu uso no mato são os Victorinox. São extremamente confiáveis, né? Esse daqui, por exemplo, não tem trava também. Da mesma forma que esse. Só que por que eu levo ele? Porque ele tem bem mais funções. Ele tem, por exemplo, uma serra. Tem a tesoura. Tem outra lâmina. Enfim, tem várias funções aqui. Tem vídeo sobre ele. Canivete modelo Huntsman. Esse daqui não. Ele só tem uma lâmina. E também não é tão seguro, né? Esse tipo de canivete assim. Outro que eu levo também é esse Forreter. Que esse sim, possui trava. Vocês podem ver que realmente os modelos são muito semelhantes, né? De lâmina. São muito parecidos. Esse daqui tem praticamente o mesmo tamanho. Só que ele tem trava. Então, isso torna ele muito, muito mais robusto e confiável. Então, esse canivete aqui eu levo aí pra acampamentos mais de sobrevivência e coisa nesse sentido. Então, não é um modelo que eu realmente utilize. Utilizei bastante, tive minhas experiências. Recomendo. Mas, como eu disse, você tem que ter uma certa prática pra não acontecer um acidente feio aí com você. Então, esses aqui são meus canivetes ponta de lança. Um dos canivetes mais clássicos desse país. Creio que a maioria do pessoal que tá assistindo esse vídeo tem pelo menos um desse canivete aqui. Ou conhece alguém que tenha. Porque realmente é um canivete extremamente famoso e extremamente clássico. Então, eu quero que você deixe aí nos comentários se você tem um canivete desse. Se você utiliza. Se você já utilizou. E qual é a sua experiência com esse tipo de canivete. Ou qual canivete você gosta de utilizar no seu dia a dia. Ou quando você vai pra um sítio, alguma coisa do tipo. Então, galera. Esses daí são os canivetes que eu tenho. Modelo ponta de lança. Como eu disse, são canivetes muito clássicos. Realmente que vale muito a pena você ter. Então, no geral. Se você gostou do vídeo. Deixa aqui embaixo o teu like. Comenta aí o que você achou do vídeo. E no mais, também se inscreve no canal. É isso aí, galera. Valeu. E até o próximo vídeo.